Gente, ontem eu fui na cidade buscar um óleo de canabidiol da Paula, que a Bia encomendou, e aí tinha junto um presente. Confesso que eu tava ansiosa por esse presente, porque ele me falou várias coisas sobre ele. E eu tô aqui, esperei até hoje para abrir, porque ontem ficamos com os meninos, conversamos, eu queria focar em outra coisa. Tá vendo como eu não sou tão curiosa? Quem mandou foi o Márcio André Giacomoli. Giacomoli. Deve ser assim mesmo. De Lajeado. Ele mora em Lajeado, Rio Grande do Sul. Olha que longe. Olha da onde veio a caixinha. Gente, vamos ver. Ai, não acredito. Ai, corpo. Você não acredita. O que que é? Pequeno dicionário. Alemão, português, português, alemão. Mandou um dicionário pra mim. De alemão e português. Gente, deixa eu ver aqui alguma coisa. Nossa. Auditruc. Estampa, marca, carimbo. Gente. Vamos ver como se fala. Nomeação em alemão. Berufung. Berufung. Ernenung. Bezetung. Corpo, agora quando você quiser falar uma palavra em alemão, vem aqui no dicionário. Patriota. Patriota. E esse é fácil. Vamos ver outra coisa aqui. Parlamentar. Parlamentarite. Gente do céu. Parco. Pastor. Olha, a mesma coisa. Celsorger. Como que eu vou falar? Se eu não sei falar, como que eu vou pronunciar? Lendo. Bruto. Deixa eu ver aqui. Bruto quer dizer bruto mesmo. Brute. É ninhada, filhote, choco, incubação. Ai, as minhas galinhas estão em brute, então. Brute. Gente. Ai, que demais. Ai, Márcia, você é incrível. Olha. Aos meninos de Santa Catarina. Jefferson, Ricardo e Léo. Que pena, eles já foram. Será que eu posso abrir? Responda aí se eu posso abrir, porque tá bem coladinho. Se eu posso abrir e ler pra eles. Senão eu dou um jeito de mandar pelos correios. Mas acho que a maneira mais fácil é abrir. Cartinha pra mim. Luz que brilha em nossa vida. Feliz Natal e próspero ano novo. Irmãos, Antônio, Mai, Carla, Israel, Anderson, Jefferson, Ricardo e Léo e você, querida Luz. Vamos ver o que ele mandou aqui. Acho que é um cartão de Natal. Natal. Vai pra árvore. Antigamente a gente colocava os cartõezinhos de Natal na árvore. A gente distribuía um cartãozinho de Natal que você comprava dez cartãozinhos pequenininhos assim por um real e distribuía. Natal é Luz. Querida Luz, obrigado pela amizade. Deus te abençoe sempre. Sucesso, alegria, paz, amor, humildade e união. E a Luz sempre brilha em você. Feliz Natal, ano novo, tua querida mãe, Luz e família. Espero que um dia eu possa ir até você pra te conhecer pessoalmente. Márcio, eu te sinto, mano. Eu sinto a sua energia através desse carinho que você mandou pra mim. Esse é para o Chico Abelha. Você quer que eu mande também? Ai, acho que ele não tem correr aí na casa dele, não sei. Ou você quer que eu abra e manda pra ele, pra ele ouvir você. Então esse tá aqui. Ah, ele mandou um folheto capital do Vale do Jacuari, Lajeado. Nossa, que lindo, gente. Tem cachoeira. Olha aqui, fala tudo sobre Lajeado. E museu. Museu Bruno Born. Deve ser em Lajeado também. Folhetinho de um museu. Márcio, querido, agradecida, meu amor. Ó, esse... Ah, não, esse é do Chico. Esse cartãozinho aqui, com esse... Com essa cartinha, com esse bilhete tão amável, vai ficar aqui na minha caixinha, que é onde eu guardo as cartinhas de todos os... As Faíscas Divinas, que manda pra mim. Tá quase cheia já. Quanto ao presente dos meninos, do Chico, você me fala se eu posso abrir e mandar pra eles. Eu abro, leio pra eles. E esse daqui, com certeza, eu vou fuçar. Não sei se eu vou aprender alguma coisa, mas, pelo menos, se eu quiser descobrir alguma coisa, ó. Pequeno dicionário de alemão, português, português, alemão. Márcio, querido, sinta todo o meu amor. Um cheiro no seu coração. Te amo, mano. Pelo jeito, não vai dar pra refazer o outro, né? Como não? Como não? Ué, não acabou, né? O primeiro, o segundo andar? Você já não tá comendo? Vai lá, gente! Escreveram frases! Mas... Ai, galinhas felizes! Ai, que lindo! Olha aqui o primeiro andar, gente. Aqui é galinhas felizes. Ela merece toda a sua. Olha. Olha a tromelinha. Gente, olha que grande, olha. Ali fizeram mais fechadinho por causa de vento e chuva. Lá é o quarto. Lá é o quarto. E aqui é a sala mais aberta. É, claro. Olha a visão que tem da sala. Olha que galinhas felizes. Aguarda até quando a gente construir a piscina dela. A pequena já tá ali fora, o furor. É. Olha aqui embaixo. Mas não precisava fazer chão aqui embaixo. Ah, mas todo mundo tá falando que não é bom pra ela. Porque vai ficar molhado. Porque vai ficar molhado. Muita friagem, molha, vai chover. Entendi. Vai ficar úmida a palha. Daí a gente levantou e fizemos um assoalho. Fica melhor. Ai, fizeram o quartinho também. Igual. Ai, que incrível, gente. Vai terminar hoje? Vai. Essa aí nós terminamos hoje. Já está. Mas cadê o outro portão? Já fizeram? Agora. Gente, deu trabalho, né? Nunca. É muito detalhe. É. É muito detalhe. Não é só isso. A gente tem que catar madeira, limpar madeira. É. Entendeu? Se tem tudo já prontinho na mão, é mais rápido. Sim. Nossa, mas ficou incrível, né, Silvia? Ficou. Ficou maravilhoso. É. Toda vez que eu olhar... Agora, eu não vou esquecer de vocês, porque eu vou olhar aqui e vou lembrar. Sempre vou lembrar, né? Sempre vai lembrar, né? Só quando eu ver o galinheiro que eu vou lembrar. Só. Só quando eu ver as galinhas felizes. Galinhas. Ah, tem uma coisa que a gente vai colocar também, o puleirinho para elas, né? Ah, tem que ter mesmo. E eu vou pintar também isso daí. Você vai ver que lindo que vai ficar. Vai ficar colorido, né? Olha, automático. É verdade. Agora digita a senha no celular para poder entrar. É. É por... É por... Como é que é? Aplicativo. Aplicativo, é. Abre por aplicativo. Gente, que incrível. Mas dá trabalho, né? Dá um trabalhinho. É muito detalhe. Ela vai pintar o puleiro e eu vou passar a graxa. Que eu quero ver ela escorregando, tudo feliz, sambando. É. É, tadinha. Olha lá, já está querendo judiar das angolinhas. Olha, as galinhas estão procurando a escadinha ali para subir, Jerry. Olha lá, tadinha. O põe para ela. Está vendo que já quebrou? Esse cabo já está meio não recuperado. E aqui, bom, lá não tem muito afeto. Mas é a boa cavadeira e aquele, aquela cavadeira de cérebro só, tá? É. Todo aquele buraco que está fazendo com a cavadeira, você precisa ver pelo céu. E se você sai aqui, olha, tem contra-pedra. A cavadeira não firma, é aquele que está aqui. E as vezes é pedra de cana. Olha aqui, olha, você sobe lá para o ônibus. Quando você encontrar lá, olha, você sobe um pouquinho e entra por aqui, olha. Está vendo o caminho? Portanto, você sobe aqui. Já está aqui, não tem quanto eu fiquei aqui. Você sabe quanto você sobe aqui? É. Já está aqui. Já está aqui? Já está aqui. Já está aqui para ir, está? Sim. Porque eu falo assim. As suas voicas, não? Mas você está lá, sabe? É, porque eu também não posso ir lendo gente, porque vai que eu pulso mais do lado do seu irmão, ou desse jeito. Não, mas não é, isso aí não é rumo não. Sabe por quê? Eu andei que eu tô falando assim. O outro só tá aqui, irmão. Tá aqui perto do meu. Olha aí, ó. Achamos. Mas olha, não. Olha o lugar que a gente foi achar. Para seja. Para seja. Só aqui que achamos. Nossa. Tá vendo como é difícil de achar mesmo? Olha o look do mato. É. Ah, o look é mais despojado. É. Estamos aqui, olha, procurando um cabo de vassoura com a ponta branca, que tá no meio do morro. Né, Luz? É. Estão procurando o cabo de vassoura? É. Não. Você era um formiguer. Me. Caramba. Ora seja. Ora seja. Nossa, encheu minha perna. Me, quer ajuda? Ai, Senhor. Nós temos que sair daqui depressa. Enzima. Enzima. Não precisa da enzima, Léo. Olha o IK. Nossa, enzima. Tchau. 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 Gente, é o almoço de hoje. Feijão, arroz integral com linhaça, quibe de abóbora, saladinha com molho de abacate. Olha que lindo. Esse prato é o do Antônio. Olha que lindo ficou esse quibe aqui. Tudo feito aqui, olha. Olha que delícia. Olha isso. E ainda tem que nós ganhamos. Eu e o Léo estamos super felizes. Minha cunhada mandou macarrão para a gente. Olha se não é demais. Enchemos de orégano, né, Léo? Alegria. Nós amamos macarrão. Né, corpo? E aí, ó, temos uma convidada para almoçar. Consegui realizar o meu sonho. Olha lá, gente. E ela veio para trazer um remédio para o Antônio. Ela veio lá da Penha, mana? Da Penha. Um bate e volta para trazer um remédio para o Antônio. E daí eu falei, então, vamos almoçar com a gente. Ajudar os irmãos que precisam, né? É. É igual nos vídeos, mana? Eu vou perguntar. Sim. É igual. Melhor. É? Melhor você sentir do que você imaginar. É melhor você estar presente do que você sonhar. É, né? E aí, já chegou lavando louça, porque ela é proativa. Já chegou, viu? A pia cheia. E já falou, o que eu posso fazer? Falei, olha lá na pia. Ela que fez a saladinha para a gente, lavou alface. Agradecida, viu, mana? Por tudo. Pelo carinho, pelos presentes. Trouxe presente para todo mundo. Um vestido, um shortinho para mim, shorts para os meninos, para a Cris. Para todo mundo, gente. Trouxe vários temperos. Não é, corpo? Pãezinhos. Pãe, o pão de São Paulo. Eu prefiro minha parte em pão mesmo. O Antônio também ganhou a sua cola de pão, ó. Ai, deixa eu chamar os meninos para almoçar, então. Gente. Vamos almoçar. Tá pronto. Vem, Antônio. Seu prato tá feito já, irmão. Que nofício é boa. É? Tá com fome? Vem, depois termina. Bom, eles são assim. Eles não querem. É na hora deles, então a gente vai comer. Porque eu tô varada de fome. Olha que dia lindo. Depois de uma chuva que deu agora há pouco. Olha aí. Maravilhoso. Graças vos dou, senhor e senhora, por quanto me dás. Agradecida por eu estar viva nesse dia sensacional. Graças. Como que é a oração, Antônio? Meu Deus. Meu Deus. creio que esteja aqui presente, embora meus olhos não vejam, mas sinto vós pela minha fé. Afastar de mim, afastar de mim os pensamentos estranhos. Então, falai a minha alma, senhor. Amém. 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 Qual tipo? Ah, crudívoro Só cru Por isso tá com broto agora, entendi Feijão com broto Então você não vai comer o bolo Pra velho ter broto, só se for de feijão Como assim? Porque as mulheres são os brotos Eu digo que o bem que tu pensa Pro mundo, são os seus brotos De feijão Uma delícia Moyashi, né? Chama Moyashi O Moyashi, se você conversa com ele Ele não te responde, é uma venta E tá vivo? Deve estar na geladeira, fica um frio Tadinho, longe de mim Ah, mas vai ter outras coisas Você não abre nenhuma exceção? Eu abro, mas eu vim procurando No caminho inteiro, até na sorveteria eu parei Pra procurar feijão? Não, pra pedir informação pra comprar feijão de novo Ah, bom, fica à vontade Bem-vindo, bem-vindo Ela é a Cris Ela é a Cris Tá vendo? Eu tô em dia com o Gui Postou, postou e eu tô na parada Tá em dia mesmo? Ai, faz o pisei no seu pé Ou pisei Não, não, você pisou Ó, volta aí Pisei Vai aí, você quer ver? Pisei Então, antes de ficar pronto O galinheiro Fica uma bagunça antes Fica, exato Olha lá que lindo que tá ficando Já tem chegado já, né? É É galinha, escuta Tem uma querida e falou pra gente Não pôr zinco que esquenta muito E a gente ouviu o seu conselho, mana É, ó Ó Pois ali Telha de cerâmica Telha de cerâmica e ali embaixo um pedacinho só de Deternite É, deternite E aqui vai Ah, isso eu vou fazer Ah, aonde vai Aqui vai ficar assim, né? E a gente vai encher de capim Pode Aí a gente vai fazer de madeira Esse lado e esse lado Pra que Fique mais fresco Ah, e proteção contra vento e chuva Aqui e aqui a telinha Telinha Perfeito E embaixo a mesma coisa E vai ter dois andar Ou seja, 1500 nesse aluguel Mais 1500 de baixo Já tem 3 mil 3 mil É, as galinhas vão ter que pagar com ovo E comer os nossos escorpiões Na verdade eu acho que elas já estão pagando antecipado Já Nós que estamos devendo pra elas É verdade, gente Olha que lindo que tá ficando É, gostoso É, muito E vamos reformar o outro também E aí a cabana aí Põe as galinhas pra cá pra reformar o outro então Exatamente É isso que a gente vai fazer Boa E Enquanto isso Eu, Carla e Léo Vamos limpar a casinha Porque daqui a pouco Chega o nosso querido Valmir Bem-vindo Valmir Bem-vindo Querido Querido É um querido Uma faísca divina Que segue a gente também Nessa egrégora de amor E que quer vir pra nos conhecer E alugou a casinha Irra Então agora vai dar chuchu aí Ó, viu, gente Olha que delícia Ô, Dani Segunda-feira Trá chuchu pra mim, Dani E eu gritando Trá chuchu pra minha segunda Ai, gente Que lindo que tá ficando isso, viu Só que a pitaya vai também tomar conta Não faz mal Não, porque senão ela não dá fruto Tem que deixar Pode, pode Tá lindo Sim Já vai criando um movimento É Já vai Girdando Ó, já põe essa daqui também, ó Já vai ficar o movimento Não Cuidado na telha Entendeu? Aí deixa ele mais alto que a telha, inclusive Não, já fez o travessão Daí vai vir apoiando os bambus em cima Entendeu? Deixa eu ver o portãozinho Pronto Ai, tem Olha, gente Peraí Olha, gente, o portãozinho Olha a travinha Como funciona, rica, moça Puxa E aí Porque aqui é artesanal Então a gente quis aproveitar e fazer uma trinca Com o que já tem aqui Aham Durante o dia pode ficar aberto, né Não Não, não pode Porque os gatos e cachorros Vamos entrar Ó, gente Olha isso daqui Pra combinar com a cerca de Itacoara Olha Mais um trinca Olha esse portão Esse final Essa mangueira Que sempre tava caída no chão Olha lá Olha isso, gente Precisa até um pau pra mangueira Pra mangueira Agora Isso aqui é um fruto Olha isso aqui Instalada Olha a limpeza Que tá aqui Olha lá Olha lá Não foi do lado que eu morro Não foi do lado que eu morro Olha a rede que rasgou Foi a rede que rasgou, cara Olha aqui Esse vídeo vai ser Um pouco mais engraçado Ai, gente, que dor de barriga Se tivesse sido combinado Você quer uma outra rede agora Foi muito bom Gente 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 Eu acho que esse celular da luz Tem alguma conexão com o Tombo Eu também acho Ele sabe que esse celular Vocês viram isso? Olha a cena da pessoa Olha a pessoa Ai, gente Que dor Gente Gente Eu não esperava que fosse Pega a mão do céu Nem eu Nunca que eu esperava isso Gente Tadinho Tão feliz Vou dar uma rede nova Pra você agora Eu mereço Nova Pera aí que eu vou pegá-la Gente Gente, agora Mas tá quase rolando o chão A bunda, corpo Pra não cair tão alto de novo Agora sim, ó Ficou perfeito agora Agora sim, uma rede digna de vocês Azul A minha cor preferida Então tá vendo como foi bom, corpo? Foi Todo mal vem pra mim Todo mal vem pro bem Sempre Sempre Olha que perfeição, gente Olha aí agora Eu amei Agora eu tô mais feliz Olha aí agora Não cai mais, ó Não, e a outra era camuflada Lembrava exército É verdade É verdade É verdade É verdade Essa aqui é azul Já pode até jogar no lixo Sei lá É Ficou perfeita A cor Foi azul Ficou lindo Em contraste com o verde Agora pode balançar Um cheiro Um cheiro Aqui já fecharam Falta só um pedacinho Olha lá Colocar até um Um vasinho de flor Olha que lindo A água consegue circular Olha isso aqui Que beleza Olha o que já deu Aqui pra gente circular Já dá pra dançar uma válvula Já Ó, fazer um deck aqui Vai ficar lindo, hein Vai Com uma rede, ó Com uma rede Eu falei Eu quero ter o prazer Visualizando Meditar aqui numa rede É A rede já tá ali, corpo E colocar a rede aqui Ficar assim, ó É só pôr É só pôr Põe hoje Até ter a experiência De dormir numa rede Eu nunca dormi numa rede É, põe hoje Tem gente que dorme na rede, né Sim, tem Tem muita gente Lá no Samuel mesmo Ele dorme na rede Quando não É Deve ser bem incrível É Olha que limpinho, gente E agora vocês vão fazer Por que vocês estão fazendo isso? Pra poder acessar por aqui Pra ter uma passagem por aqui Se você quer com outras plantas Aqui, tu pode vir aqui É Agora tá fechado ali, né Agora pode Mas vocês não vão fechar aí não, né Não, não Ah, tá Não, não Só tá dando uma limpar Ah, é só limpar Tem bastante folha aqui Folha atrai bicho, né Atrai A gente fica escondido embaixo Ela já limpou Dá pra andar até descalço aqui agora, ó Gente, vocês estão tão lindos Com essa mata atrás Ah, é a natureza, né Atrás, na frente, na meia É Até se quiser trocar o botijão de gás Dá pra vir por aqui Entendeu? Tem duas opções Tanto de lá pra cá Quanto daqui Ah, não O certo é daqui pra lá Então Porque de lá pra cá É mais difícil Não, é só vir aqui, ó Vai ali, desconecta e troca É porque a gente não vai muito aí atrás Não É mais por causa do botijão, né Mas é legal ter acesso Ah, sim, claro De volta da casa sempre ter acesso É Até por uma questão holística mesmo Sim, sim A energia tem que fluir A energia tem que fluir Não pode ter nada bloqueando É Ficou legal aqui limpo, né Nossa, ficou incrível Incrível Nossa Só de sair aquele monte de madeira daqui Gente do céu Ficou maravilhoso É Acho que eu agora quero vir morar aqui Você já mora Você tem todas as opções É só dizer assim Agora eu quero Agora eu quero dormir lá Põe a rede Que depois eu quero experimentar Vamos Tenha corda ali já Vamos experimentar hoje Hoje É lógico Porque hoje é o único dia que existe Ai, que delícia É Como abençoados somos, né Sempre Senhor e senhora Por quanto nos dás Irra Irra Gente, tá eu e a Cris Carla Aqui, ó Na cozinha Enquanto os meninos estão lá Fazendo o trabalho deles A gente fala o nosso, né corpo? Nós vamos fazer Um bolo de mandioca Com calda Que a gente arrancou Uma mandioca Que vocês viram O tamanho do pé Então nós vamos fazer Um bolo de mandioca Dois, na verdade Um pra gente E um pra gente levar No voluntariado Que a gente vai fazer Então eu vou pegar mais Pode relaxar Eu achei a riqueza dos gravetes É Você tá levando aqui Porque eu não tô conseguindo arrancar Tá Então a gente ralou Mais ou menos Quatro quilos de mandioca Vou mostrar aqui pra vocês Ó Uma bacia quase cheia, ó De mandioca Aí eu bati aqui, ó Quatro ovos De galinha feliz Vou acrescentar Esse bolo é muito fácil de fazer E ele é maravilhoso Você já comeu dele, corpo? Acho que sim, hein? Bom, acho que não Porque senão você ia lembrar Você não fez aqui, ó Acho que você fez em outro lugar E acabou trazendo pra cá Um pedaço Aí eu vou pôr aqui Uma pitada de sal, ó Importante Uma pitada de sal Em todos os bolos Que vocês vão fazer E Vou dar uma misturadinha O ovo já tava batido, né? Porque assim ele vai Misturar melhor Dá uma misturadinha E agora Nós compramos leite De vaquinha feliz Então porque ele vai Bastante leite Porque essa mandioca Esse bolo Ele vai cozinhar Nesse leite aqui, ó Tem intolerância A lactose? Faz com leite de soja Ou qualquer outro tipo de leite Ai, corpo Pega aquele restinho De leite de aveia Que você falou Do café da manhã Já vamos usar também E aí, ó Vamos cobrir isso daqui Com o leite Esperar ela trazer Pra ver quanto tem Pra ver quanto a gente vai usar Esse bolo Ele vai bastante açúcar Porque a mandioca Ela suga açúcar E na verdade Quanto mais leite você põe Mais um pudim ele vai ficar Porque ele é um bolo cremoso E é só esses cinco ingredientes Mandioca Sal Leite É esse aqui? Açúcar É Esse mesmo Não, é quatro ingredientes Mandioca, leite Açúcar e sal Só Só esses quatro ingredientes Açúcar Eu não meço Eu coloco aqui uma quantia E depois eu vou experimentando Eu acho que essa aqui é o suficiente Vamos pôr também esse leite de aveia Que sobrou do Do café da manhã Porque A gente não pega nada Calda tem que ir mais água, né? Naquela Deixa eu ver Naquela do meio Ah, no meio Tem que ficar A gente já tá fazendo a calda Porque ele é um bolo com calda Então ele Lembrando que é um bolo Ele é tipo um pudim Então ele é bem doce Porque é mandioca açúcar Açúcar Então pra quem não pode Pra quem não quer comer açúcar Ele não vai servir Tudo em excesso faz mal Não é pra comer o bolo inteiro É pra comer um pedaço, né corpo? Pra falar a verdade Porque a gente come vários pedaços É Porque a gente gasta muito, né corpo? É Então a gente come uns pedaços A gente come uns pedaços É Mas a gente também não faz sempre Não é todo dia Então tipo Faz Nossa, acho que foram seis meses Que eu não faço esse bolo Então como eu disse Tudo em excesso faz mal Tudo com moderação faz bem E lembre-se Nada que entra pela boca é pecado Cuidado com aquilo que sai na sua boca, né corpo? Galera, é só pra agregar uma questão, né? Se ela faz seis meses que não faz E a gente tá aqui e ela tá fazendo É pra nós É porque vocês merecem É porque a gente merece Ah, te amo, cheiro Te amo também, Rani Aprendi a falar Rani Rani Que é querido Que é querido Em inglês, né? Querido ou querida Querido ou querida Olha, é mais uma coisa Mais uma palavra que eu aprendi E que eles sempre falam Rani, Rani Eu perguntei O que é Rani? Pra mim era nome de gente E aí eles falaram Não, é querido ou querida Eu falo Ah, eu vou aderir Amei Então agora eu também tô falando Rani Só que às vezes eles falam Às vezes também é ironia, né corpo? Pode ser ironia Sarcasmo Sarcasmo, é Às vezes pode ser sarcasmo também Então pronto o bolo, ó Vocês acreditam que ainda não tá doce? Mas eu não vou colocar mais açúcar, não Porque já tem na calda Então tá bom Então é dois bolos Lembrando que é dois bolos Então por isso que tá grande assim, ó Ó isso Tá nadando no leite, ó gente É assim que ele tem que ficar Nadando no leite Porque a mandioca vai cozinhar nesse leite E aí ela vai ficar cremosa Todo mundo pergunta se é bolo de coco Quer dizer, todo mundo não Mas a maioria pergunta É de coco, é de coco Porque fica super parecido com o bolo de coco Nossa, tá linda a massa Aí ó Não vai fermento, não vai mais nada Nem fermento Não Não vai nada E ele vai ficar do tamanho que você pôr Ele vai estufar um pouco Porque a mandioca estufa, né Sim Mas só isso, ó Nossa Pronto, gente Depois vocês Vocês queriam aprender Depois vocês olham o vídeo É só três Quatro ingredientes Pronto Não vai óleo Não vai nada Mas se quiser pôr Fique à vontade Que daí ele vai ficar mais maciozinho Se quiser pôr um pouquinho de banho Manteiga Manteiga vai ficar bom aqui Eu vou pôr uma colher de manteiga Ó, gente Eu derreti a manteiga Manteiga, manteiga, manteiga mesmo Que eu não uso margarina Essa quantidade aqui, ó Porque isso vai deixar o bolo mais macio Vai ficar mais gostoso E agora eu mexo de novo E já vou pôr assar Cozinha é assim, gente Ah, Luz, posso colocar isso no Nessa receita? Posso mudar? Posso acrescentar isso, aquilo? Posso tirar esse ingrediente? Substituir? Pode Porque na cozinha Tudo pode É uma alquimia E se a gente não experimentar Não fazer A gente não vai saber Se dá certo ou não Então aqui, agora mudou Para cinco ingredientes É importante isso Aí você prova o açúcar Se tiver bom para você Ok Vai colocando devagarzinho Lembrando que o caldo Você vai provar Tem açúcar Mas a mandioca não Então é importante Ter açúcar no caldo Para penetrar o doce Na mandioca É E aí aqui, ó Ai, tá quente Aí a gente faz o quê? Uma calda Aqui De açúcar também Faz a calda de açúcar Espera derreter Põe água E espera formar de novo Essa calda aqui, ó Esse vai ser A... A... É Vai dar bastante Como o hóspede Que vinha amanhã Não, hoje Hoje é sexto Vinha hoje Cancelou Então a gente não tem hóspede Mas a gente tem uma visita Marcelo Caviviani Ou Marcelo Rogério Caviviani Vai vir Então a gente vai fazer um Para levar no voluntariado Caso a gente vá E um ou dois Para deixar aqui Porque come Né, Cor? Sempre come E como tá grande Então já Acho que provavelmente Vai As duas Essa aqui ainda não tá boa Essa calda Então vou esperar a calda A outra do Ficar pronta E já vou finalizar Delícia Olha lá, gente Inaugurando a rede Olha isso Vem desse ângulo aqui, copo Desse ângulo Olha só Gente Com esse som do santuário Agora eu quero mostrar a visão Que tem daquele lado Ali, ó Nossa Acho que tem que fazer mais alto Para não bater nesse canto aqui Isso Um pouquinho mais alto Vocês estão em experimento ainda Tá experimento Mas ficou sensacional, gente Sensacional Com essa visão aqui, ó Eu acho que deveria ficar mais alto Daí sabe por onde que entra, Tinica Por ali Já entra direto Boa, boa Todo mundo agregando Tem um lugar para mais um hóspede É verdade Ele pode dormir na rede Que reveza É Sensacional Dois naquela Um nessa E mais um ali A Cris Você quiser dormir na rede agora, corpo? Eita, Lele Porque a Cris cada dia está dormindo no lugar Adoro Infinitas possibilidades Sempre Olha que Maravilhoso, gente Top, sério E essa rede estava aí parada Sem fazer nada Tanto que eu visualizei isso E co-cria É o que você fala Criou Pensou Aqui acontece É Tá vendo que eu falo da mente A mente é isso, ó Ela cria a coisa Agora tá bom E o corpo executa E o espírito experimenta Isso Gente, a Cris acabou de falar aqui os vídeos da gente Como é que é, Cris? É Nada Nada tem nexo E tudo faz sentido É Porque do bolo a gente pula pra rede Da rede a gente vem pro coração de banana Exatamente É É tudo muito intenso A gente faz um monte Por isso que o povo aí fala assim Ai, que pena Acabou o vídeo E eu nem senti acabar o tempo todo Porque parece que é em capítulos, né? Em capítulos Nós vamos fazer uma torta de arroz pra levar no voluntariado E vamos fazer um recheio de coração de banana Então a Cris quer saber como que ela vai cortar Então primeiro, corpo, a gente vai tirar Passou uma gordura na faca? Não Tem que passar porque ele solta uma nódia É difícil de sair da faca depois Ou eu vou usar essa de serra Que eu acho que ela tem melhor Então passa uma Passa e banha Banha É O que é banha? Acho que tá aqui, ó Dereteu com o calor, né? Não, isso aí é um Parece um cálculo Ah, isso aqui é pra dar pros frangos Pros Pros É Olha a banha Será que guardou? Então a gente vai tirar essa parte aqui, ó Não Eu não uso esses dedinhos Branco aqui Porque isso daqui amarga O coração Então Isso daqui vai tudo pra vaca Ó Tá vendo, ó Que coração bonito que ficou Olha isso Tá lindo esse coração Tá lindo esse coração Então agora eu vou fatiar ele fino Sempre tirando o meinho dele Carla quer aprender, né? Vamos ensinar, então Nada, corpo? Nada Gente, alguém viu a banha? Será que eu mesmo que guardei? Vou desligar até a gente achar Aqui Tá Do jeito É assim mesmo? É assim mesmo? Então agora vai cortar fininho assim, ó Já é bom pôr uma panela no fogo Com água ferver Que a gente vai ferventar Pode ser essa aqui, ó Já coloquei água Tá, então Aqui não vai canter Vamos pôr aquela ali Se a água já tiver rentinha Pode sair Então vamos cortar aqui o coração O mais fininho que a gente conseguir Lembrando que a gente vai usar do coração Só a parte do coração mesmo Gente, o melhor xarope patóseo é isso daqui Boa, Léo Pode pôr aí no canto Ó Passar água Então, ó Assim ele vai ficar, né? Então agora parece uma cebola Então agora a gente tira essa parte aqui, ó Essa aqui que é amarga E a gente vai usar só essa daqui Vai ferventar ela com sal e vinagre Até ela ficar tenra Ela ficar mais tenrinha Aí tem que achar uma vasilha pra ir pôr Aí ela vai cortar tudo e fazer isso, ó Tá vendo? Essa parte aqui, ó Quando chegar aqui mais pra cá Vai ser um pouco mais difícil Que ela vai estar entre os anéis Mas vai conseguir também Tá Ó, tá vendo os anéisinhos formando? Quanto mais fino você cortar, melhor é Porque a gente vai fazer um recheio com isso daqui E os meninos ainda não conhecem o coração de banana E eu quero que eles provem Então é isso, gente Daqui a pouco a gente vai mostrar Ah, eu vou mostrar aqui o bolo agora Finalizar ele aqui, ó Então vamos colocar ele Eu já quero colocar ele no forno Porque o forno já tá quente Quanto mais calda a gente coloca no bolo Mais gostoso ele vai ficar Então agora eu não vou despejar Porque senão o líquido vai tudo na mesma forma Vou colocar nessas duas grandes primeiro Se sobrar eu faço mais uma pequena Não faz mal que misture a calda com a mandioca Porque depois no final vai dar tudo certo E a calda vai ficar no fundo Do jeito que é pra ser Então vamos colocando aqui, ó Preenchendo Como ele não cresce Então pode encher bem a forma Porque ele não vai fermento Vocês vão ver que bolo, gente Que bolo, que sabor que tem isso daqui Arrumou? Quem arrumou? O Antônio? O Antônio? É Vou colocar ele em cima Agora temos uma enxadinha de horta Que tava sem cabo O universo arrumou Que delicinha Tá dando certo aí? Tá, isso mesmo Vocês trouxeram só um coração? Só um? Precisa de outro? Não, mas a gente faz com só A gente acrescenta mais alguma coisa Tá bom Além do coração Se não, vou lá buscar também se quiser Não, um vai ser o suficiente Tá bom E daí a gente põe mais Algum recheio Gente, alguém sabe onde está a vassoura de palha? De palha? Aí atrás da porca, vê E aí, gente Pode pôr, acrescentar abobrinha Tipo fazer uma torta de pizza Pica tomate, cebola Põe orégano Põe queijo se quiser Quem gostar de presunto, põe Olha, ainda bem que eu separei mais uma forminha ali Que vai dar três mesmo Nossa, Luz, quanto bolo Vocês não tem noção De qual Aqui é um bolo por dia E um bolo grande Olha lá É E se você não chegar logo Que nem o Marcos Quase ficou sem A Cris falou Corre lá com o meu bolo Não defubar com banana Que eu fiz Que ficou maravilhoso Porque senão ele ia ficar sem o bolo Porque trabalha bastante E come bastante E eu gosto de fazer comida Quanto mais gente Mais eu gosto Porque Tanto Eu trabalho pra fazer um bolo Eu mesmo vou fazer dois Suja Mesma vazia Mesmas coisas E o forno cabe, né? E o forno cabe E eu gosto de fartura, né, gente? Porque trabalha bastante Tem que comer bem Então eu gosto de fartura mesmo Nada de escassez Quando a gente vibra na escassez Mais escassez a gente atrai Quando você vibra na fartura Mais fartura você vai ter Agora aqui, ó Sobrou essas caldinhas Essa caldinha Vou mostrar Sobrou essa caldinha Essa aqui tá com mais caldinha Corpo acho que vai dar até mais De três cor Uau Vou pegar aquela quadradinha Mas daí vai ficar sem calda Peraí Acho que vai caber aqui Porque agora Aí Porque não tem mais calda Ai que beleza Ai você vai Você faz com a mão Luz Faço Porque mão Mãos que cozinham São mais abençoadas Do que mãos que oram E é nós que vai comer Não é pra vender Então E vai assar Se for acaso A minha mão tá limpa Mas se por acaso Se tiver alguma coisa Na minha mão O forno vai queimar tudo E energia também E amor gente Faz com amor Tudo que é feito com amor Faz bem Até os bichinhos Sim Começaram a falar É com amor Agora vamos pôr no forno Vamos pôr a outra grade Porque uma grade só não vai ser suficiente Enquanto o bolo assa A gente tá cozinhando comida pros cachorros E já vamos fazer em seguida a torta Na hora que o bolo ficar pronto A gente já põe a torta Outro dia falar pra eu mostrar o forno Pedir pra ver meu forno aqui dentro Ó vou colocar aqui Vou ver se eu consigo mostrar Porque é meio escuro lá dentro Pra vocês verem como cabe tudo E ainda mais Se eu quiser pôr mais bolo aqui Cabe mais Vamos ver se eu consigo mostrar pra vocês Como é que é O forno Ó Olha como ele é grande Coloquei uma forma lá em cima E duas aqui embaixo Percebe que aqui cabe mais uma E se eu quiser pôr alguma coisa aqui embaixo Também dá Ele é gigante É maravilhoso esse forno E já tá bem quente Gente eu cozinhei o coração Ó Ele tá assim molinho já E ele já tá com um pouquinho de sal Nem lavei Vou deixar assim mesmo Aí refoguei tomate e cebola Se vocês quiserem fazer salada Não precisa nem refogar mais Só assim já tá bom Já põe um tempero Isso daqui com molho de abacate Gente É sensacional Então agora a gente só vai dar uma misturada Com Tomate e cebola E ele já tá pronto Olha que maravilhoso Cheio de fibra Ótimo para o coração Para o intestino Para o colesterol Para todos esses tipos de Limpa o intestino né Então ele limpa vários tipos de doença Sem contar que é muito Extremamente saboroso Ótimo Envolve ele aqui no No refogadinho de De tomate com cebola Deixa mais um minutinho E tá pronto para usar Como recheio de qualquer coisa Ou para comer com arroz Com feijão Sensacional Eu amo E os meninos Vão poder experimentar Gente É como ficou nosso prato de hoje Arroz integral Feijão Banana frita Saladinha Com molho de abacate Carne de soja Coração de banana Repolho E abobrinha Todos aqui Que vocês estão vendo Aqui ó Ele foi o recheio Da torta Que a gente tá fazendo Aí eu fiz a mais Que é para a gente almoçar Olha que lindo Antônio Tá mesmo Não tá bonito? Se tiver gostoso Vai comer tudo hein Pô o banquinho pra ele Se tiver gostoso Igual tá bonito É Com certeza vai tá A gente fez uma torta de arroz Que é para a gente levar no voluntariado Aí eu fiz o recheio a mais Para a gente almoçar Ótimo Bom apetite Para quem está comendo alguma coisa Amém Segundo round Da pipoca Gente ó Sextou Sextou não Quintou ainda né Nós estamos aqui ó Ela fula também Ama pipoca Que que também tá filho Que Eles amam pipoca gente Ó rabo Vim com rabo É Olha lá Tá agradecendo Por isso que não tem o que ver Mãe Olha a coisa Olha lá A gulosa Eu gosto de misturar Gente Tipo um punhado assim Salgado E um punhado Ela tá com desejo De comer A doce Mas pegou Aí o Jeff Foi lá É Mas tá aqui ó Vocês não vão pegar a minha doce Não Tá bom já Não vou nem tocar Eu já tô esperando já Acredita nessa Trocando a bacia Acabou a salgada Agora entra A doce Olha gente Vou mostrar na luz Vou dar um abraço Olha que lindo gente A salgada acabou A Cris queria Meu Deus Vocês estão muito dragas A gente come salgada A gente come A doce Enquanto ele fazia a doce Nós comemos tudo salgado Não A Cris separou Um pouquinho Olha lá Olha lá Olha lá Meu Deus Olha gente A princípio ela tinha pensado nela É Mas verificou você É E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto